É um assunto que eu tenho muito... Eu fico pisando em ovos, né? Porque se eu falar merda, mas... Bom dia, hoje é dia 19, 7 horas da manhã E eu já comecei os tumbas de Atuan E já tô meio que... mais da metade, mas ele é curtinho, então... Três sentadas sérias você acaba com ele E esse é o segundo livro do ciclo Terra-Mar Que é esse universo criado pela Ursula K. Le Guin E tá muito interessante Esse livro, como o Feiticeiro de Terra-Mar Ele envolve muito desenvolvimento de personagens Então é uma protagonista agora E ela é tirada dos pais quando ela tinha 5 anos Pra virar uma sacerdotisa... sacerdotisa... Desse mundo, então ela sai... é roubada dos pais Pra pegar puta responsabilidade grande E aí começam os conflitos internos dela, né? Então, tipo, qualquer lugar aqui E ela tá aprendendo a lidar com isso O livro é bem curto, mas mesmo assim A Ursula conseguiu escrever de uma forma muito envolvente E tá bastante divertido Vou ler mais um pouco agora de manhã São 7 horas da manhã, vou ler até umas 8 E aí depois eu sigo nas minhas atividades aí de... do dia É, eu terminei agora já o... as tumbas de Atuan E esse livro justifica por que que eu gosto de fantasia Que não é porque tem um pensamento mágico, né? Não é porque tem os mágicos, não é porque tem os elfos, os anões É porque ele reflete... Perdão Ele reflete a nossa complexidade humana Em um ambiente completamente... é... é... novo e imersivo E é justamente assim as tumbas de Atuan Eu vou fazer... vou explicar direito aqui o que eu quero dizer Na resenha que vai ao ar Se eu não me engano, final de julho ou agosto Que eu tô gravando bastante coisa Mas eu falei no vlog anterior que a Úrsula que ligou Ela é a autora mais sorrateira, no bom sentido E o que eu quis dizer com isso foi o seguinte É que ela sempre tava pronta pra desafiar o cenário literário com as suas obras O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, por exemplo, O Feiticeiro de Terra-Mar Ela lançou em 1967 Que era uma época que todas as fantasias que estavam vindo Vinha tudo com... é... é... a influência do Tolkien Então só tinha protagonista branco e ela pôs um protagonista negro Só que ela não fez alarde disso Ela contou a história que quando as pessoas descobrissem que o protagonista não era branco Já tava dentro da história lá pra frente e já tava apegado ao personagem E por que isso é relevante que eu tô falando? Porque foi a primeira vez que alguém fez isso E segundo que ela mesma diz que eles não estavam prontos pra um protagonista que não fosse branco E ela conseguiu inserir ali no meio E com as tumbas de Atuan Ela fez mais ou menos isso Porque ela pôs uma protagonista mulher Que não necessariamente é novidade Mas é uma protagonista mulher com características e tarefas... tarefas femininas Porque antes... é um assunto que eu tenho muito... eu fico pisando em ovos, né? Porque isso eu falo a merda Mas o... durante a época os protagonistas mulheres Elas tinham características masculinas Então elas podiam existir e salvar o mundo Mas sempre com traços masculinos E... e... nas tumbas de Atuan A protagonista... é... foi escrita em 1969 Então... em uma época que as mulheres já tinham menos direitos ainda que hoje E... e que todas elas... eram incumbidas de fazer tarefas padrões Então ela fez um livro que a mulher precisava fazer As tarefas que os homens acreditavam que as mulheres deveriam fazer Só que ela deu o puta poder pra ela Pra ela poder se questionar E... e... descobrir E... e ter... claridade no seu... no seu... no seu propósito ali Saindo da escuridão e das trevas que as pessoas colocaram ela ali naquele ambiente Porra! Só foi foda! Agora eu vou já partir pra próxima leitura Eu vou seguir no The Witcher Que é o primeiro livro de conto O último desejo que eu tô muito ansioso pra ver Pra ler Que... é um universo que eu quero entrar E eu sou muito frustrado porque Toda... toda série de fantasia que eu começo Normalmente metade dela ou o último livro não tem em português O que me irrita um pouco Então... o The Witcher eu sei que tem já todas as edições em português E... eu... eu não... acabei não falando Mas a minha sogra... hoje é... hoje é dia 19 de junho E eu faço aniversário dia 21 E a minha sogra me deu... o livro... o... o primeiro livro da roda do tempo Chamado O Olho do Mundo Que é uma das obras mais extensas de literatura fantástica, né? São 14 livros, se eu não me engano E... claro que também não tem todos em português, mas... Tem pelo menos 6 O que leva aí já bastante tempo Quem sabe eles não vão soltando aí no meio Ufa! Então agora é The Witcher Bom dia! Hoje é dia 21 de junho É meu aniversário E... tô seguindo na leitura Eu li o The Witcher já um pouco Um pouco não, mais da metade E... me surpreendeu muito positivamente Eu não sei se é porque é um livro polonês Eu não sei se é porque o nome do autor é Andrzej Sapkowski Mas eu tinha um pouco de receio Falando, nossa, deve ser uma linguagem meio chata Meio... é... uma cadência muito lenta, né? Mas, tipo, me surpreendeu muito Faz sentido as coisas terem as famas que tem, né? Então... faz sentido eu estar gostando E ser super bem falado esse livro Esse... é um livro de contos, né? O... O Último Desejo Eu tenho já o segundo também, que é a Esparada do Destino Que também é um livro de contos E aí eu já comprei o começo da... da série, né? Que são cinco livros Começando com O Sangue dos Elfos Que eu tô ansioso pra começar a ler Aqui são só contos Só que é importante pra gente poder... Entender a... 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 complexidade Moral do Gerard de Rivia, né? O... o protagonista Quando for entrar na história Porque daí quando entrar na história real A gente vai... já meio... entender Que faz sentido as ações que ele vai tendo na história De acordo com o que a gente vai aprendendo Nesses... contos, né? Nessas histórias pré... o romance... central Então vamos continuar lendo Ei, bom dia! Hoje é... segunda-feira, dia 22 Passei meu aniversário ileso, graças a Deus E eu terminei... o The Witcher O primeiro livro... o primeiro de contos Chamado... O Último Desejo E já comecei... o segundo Eu não... normalmente quando eu leio assim Livros de séries eu... se... são... são livros extensos Que eu sinto a necessidade de... meio que... ler outra coisa Pra... deixar a cabeça, né? É... relaxar um pouco daquela história especial Mas o The Witcher ele é muito tranquilo Porque... primeiro desses primeiros livros Porque eles são... contos E são menores do que os outros livros Então por exemplo, ó... Olha a diferença do... de tamanho mesmo Entre um livro normal e os do The Witcher Então eles são pequenininhos E é bom pra desenrolar E não cansa do jeito que cansaria os outros Update da leitura Hoje é dia 24 de junho E eu sigo aqui lendo o The Witcher Já tô na página... 247 Esse aqui tem... 300 e pouco E agora a gente organizou aqui os bancos Porque eu e a Isa a gente vai... Gravar um vídeo de desafio pra vocês Não, Isa, né? Tô escondendo que eu estou de shorts É... Não tem nada a ver com a minha foto Quando a gente filmar Você vai aparecer da parte de cima Então... por exemplo Eu tô de camisa Mas não tô de calça Mentira, ele tá de shorts Senão vai se tapelar E é dia 25 de junho E eu finalmente terminei O The Witcher, o segundo livro E... E é o segundo livro de contos, né? Quer dizer, antes de mais nada Vocês assistiram o desafio Que a gente fez ontem? Eu vou colocar no card aqui Se você quiser assistir E agora Voltando aqui ao The Witcher Os primeiros dois livros do The Witcher O Último Desejo E O Espada do Destino São contos Acontece que O primeiro é uma... É um... É uma narração... É... Como é que fala? Moldura É uma narração moldura Que é tipo... É... O Gerald tá ali vivendo E aí as coisas que vão acontecendo Lembra ele de histórias passadas E aí que entra nos contos O Espada do Destino São... Contos mesmo sequenciais E cronológicos E é muito interessante Você saber essa... Sobre esses contos Antes de entrar ali na série Que inclusive Já tem aqui Primeiro... Os primeiros três... Livros da... Do romance mesmo E é interessante a gente saber isso Saber esses contos Justamente porque a gente Acaba entendendo Qual que é o lugar do bruxo Né? Do Gerald No universo ali E quais são os seus valores Né? São... Qual que é a sua ética Em relação às pessoas Pra quando a gente entrar na série A gente começa A... A entender O que o cara vai fazendo ali De acordo com o que ele vai fazendo E hoje eu já gravei A minha TBR O meu... Minhas leituras do mês Contando essa aqui Espada do Destino E o book haul Dos livros que chegaram esse mês Que foi... Que teve dia dos namorados E meu aniversário Bom, espero que tenham gostado desse vlog Até o próximo Finalmente acabou Tchau!